Vamos cantar agora o hino 286, Nome Precioso para Mim. Canta com a gente, sinta a alegria do céu te envolver através desse louvor. Um nome precioso para mim, o nome que amarei até o fim. Com sincero amor, com sincero ardor, é o nome de Jesus, o Mestre. Nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida é luz. Por fé eu quero amá-lo até o fim, Jesus, o Redentor, habita em mim. Ao não mencionar o nome do Senhor, meu coração jubila de amor. Oh, que comunhão, que consolação, eu sinto grande e regozijo. Nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida é luz. Por fé eu quero amá-lo até o fim, Jesus, o Redentor, habita em mim. Glória a Deus, e comunhão. Glória a Deus, e comunhão. Jesus, meus pecados. Nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida é luz. Por fé eu quero amá-lo até o fim, Jesus, o Redentor, habita em mim. É o de Jesus, minha vida é luz, por fé eu quero amá-lo até o fim, Jesus, o Redentor. O Redentor habita em mim. Glória a Deus, Deus abençoe a você que acompanhou cantando na comunhão e na alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Deus a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja Deus. Se recebem-nos oficial.